Perfeito. Vamos falar de Luana Piovani. Luana Piovani revela mudança na relação com Pedro Scubi. Ela respondeu uma pergunta no Instagram que dizia, Lu, qual o maior receio com relação à volta dos gêmeos pós-férias com o pai? Eita, põe na tela do VT, por favor, Paulinho. Olha, as coisas estão melhorando, com a graça de Deus, até porque eu mereço, sou uma baita de uma batalhadora, faço por onde, né? Então, assim, os meus desentendimentos com o Pedro, atualmente, são só judiciais, né? No judiciário, a gente tá que nem gato e rato, mas na vida pessoal, a gente se conversa super bem, troca experiências. Eu falo, fica com Deus, bom treino, ele tudo de bom, um beijo, uma beleza. A gente parece dois malucos. Mas, assim, atualmente... Olha, eles vão chegar em casa, não vão ter celular, o que é ótimo, mas devem estar com celular lá no Brasil. Mas aí não é comigo. E o bem volta falando um pouco mais de palavrão, né? Aqui eu não deixo. Mas aí ele já se liga que na casa da mamãe não pode, ele já... Então, atualmente, não tá muito difícil, porque as crianças cresceram um pouquinho. Facilita. Ó, perfeito. Como ela falou, ela tá impedida judicialmente de falar sobre o Scooby nas redes sociais. A Luana tá enfrentando uma batalha judicial desde que acusou o sofista de não pagar a pensão dos filhos. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão em agosto de 2023. Há alguns meses, o Dom, filho mais velho dos dois, se mudou pra casa do Pedro Scooby, né? Ele saiu de Portugal, onde ele morava com a Luana, em Cascais, e tá morando no Rio de Janeiro, que também causou, né, uma batalha ali entre os dois de stories e tudo mais. A gente chegou a cobrir bastante isso aqui, pelo visto, né, Leão? Tirando a justiça, tudo certo, que maravilha, que aí já dá uma equilibrada, né, nos chakras. É, eu não sei se é uma maravilha ou ela não pode falar, né? Mas, de qualquer forma, ela apareceu ali bem... Com preguiça um pouco de falar, parecia, né? Então, tá tudo certo, tá tudo bem, deu uma resumida ali na questão, que antes ela era textão e mais textão e tudo e tudo, né? E agora parece que deu uma resumida. Então, eu acho que é por isso, acho que a justiça que fez ela reduzir o texto, né? Exatamente, exatamente. Falando ainda no Pedro Scubi, ele...